Chama, isso é bondido o gato preto, ou... Vem assim ó De se tá com a sua voz tem que se iludir Vem no toma toma, vai no toma toma Piranha safadinha toma toma Vai no toma toma, vem no toma toma Piranha safadinha toma toma Vai no toma 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 Piranha safadinha toma toma Vai no toma 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 Piranha safadinha toma toma Tá usando em ponto, pô Eita moresta, pô Isso é bondido o gato preto Piranha safadinha toma 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 Vem, morenista, desfazer a morena, que que zine maldi, sem tapas, com você se iludir Vem, morenista, desfazer a morena, que que zine maldi, sem tapas, com você se iludir Vem, morenista, desfazer a morena, que que zine maldi, sem tapas, com você se iludir Rd7cd, tamo junto Tchcd tá ali com o bairro rebatendo Nus beisola, velho Já sabe quem é, né? Isso é bondido, gato preto Oh, manzane, popopô Eita, molesta, chama Oh, e malvada na cama Ela sempre quer mesmo Vá lá no copo, tbt, maneiro, sussurra Meu nome só mexe com preto Ai, oh, e cintura de mola Na onda do baile Ela vem rebolando e acaba comigo Ela senta pra caralho Fica do jeito bandido Vou sentar por cima da maca Valgada te olhando de costa Cara de safada Puxa meu cabelo assim Fico molhado Deixa a mão no teu bolo Sussurro, não cara Vou sentar por cima da maca Valgada te olhando De costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim Fico molhado Deixa a mão no teu bolo Sussurro, não vai Felipe, pide Não para, me arranha gostoso Não para, me soca de novo Não para, não para, não para Deixa meu cabelo assim Fico molhado Deixa a mão no teu Fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Fogo, sussurro, não para Chama DJ Calixto, né? Felipe Beats Bondido, gato preto Daquele feitão, papai Traz nós pro jovem Sobre o fode Foi que eu tô com certeza Dá uma bolha aqui, pô Isso é o calor da manapalda Chama E uma vada na cama Ela sempre quer mesmo Bala no copo TBT, maneiro Sussurra meu nome Isso mexe com o preto Oh E cintura de mola Ela, me lembra de cintura de bom em bom Ela mexe comigo Ela senta pra cá Vou sentar por cima da maca Valgada te olhando De costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim Fico molhado Deixa a mão no teu Vugo, sussurro não para Vou sentar por cima da maca Valgada te olhando De costa, cara de safada Puxa meu cabelo assim Fico molhado Deixa a mão no teu Vugo, sussurro não para Felipe Beats Não para Me arranha gostoso Não para Me soca de novo Não para Não para Não para Deixa meu cabelo assim Fico molhado Deixa a mão no teu Vugo, sussurro não para Vugo, sussurro não para Vugo, sussurro não para 0839 93, 37 70, 77 Sessão falar com o Bruno Pancada Aquele jeitão, papai Alô, Bruno Odonto Paredão, Janta, R Comissário de Veículo Tamo junto Isso é, bondido Gato Preto Alô, Jeffy C10 Ih, aqui em C10 O cabelinho na régua Chama Isso é, bondido Gato Preto Masane, popô Eita, moresta Bota no som para não ver Ui Bem assim, ó Eu sou de caça, sou de boa Postura de calma Observando tudo com o meu copo na mão O gráfico tá batendo Tem rabinho, tá balançando Tem maloca de quebrado Então pega a visão Por mais que ela demole Então respeita a mina O rap é escadamento Que o não é não Resenha na favela É sempre suave Tem vida, a vontade Muita direção Porque o gráfico tá batendo E a rabinha tá balançando O couro tá comendo, mãe E o pau tá quebrando, nego Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão É mais uma do GG Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B A B, Maria Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão É mais uma do GG Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B Vá no chão, B É daquele modelo, meu filho, aqui é gato preto ao vivo, meu filho, no bar de ín, no bar do conseguim, pronto, aqui ele vem, calma, pai, alô, Léo, Santana, tamo junto, mechurado, é um trava-niga da mulher que eu tava pra desenrolar esse negócio aqui, ui, é assim, ó, eu sou de casa, sou de boa, posso chorar de calma, e observando tudo com o meu copo na mão, o gráfico tá batendo, tem rabi, tá balançando, tem maloca de quebrado, então pega a visão, por mais que ela demole, então respeita a mina, esquecer o bag e a tipoですね, né, essas patas foi? Resenha na favela é sempre suave Limita o rumo, tá de muita diversão Porque o grafo tá batendo E a rabi tá balançando Agora tá comendo,heus E o palo tá quebrando Basta no chão, Basta no chão Dugo, 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 dugo Basta no chão, Basta no chão E é mais prima do GG Basta no chão Puxa, eu terei fazer o berço sozinho, mas deu errado Chama Basta no chão, Basta no chão Vai no chão bebe, vai no chão bebe, vai no chão bebe, vai no chão bebe, vai no chão Tá, vem, Maria, oh Vai no chão bebe, vai no chão bebe, vai no chão bebe, vai no chão, vai no chão Isso é bondido, gato preto, assim do Milastro, nesse tempo da Baiba Shopping Uma música dessa Já sabem quem é, né, papai? Isso é bondido, gato preto, ao vivo, chão, oh Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Chama! Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol E pra novinha que me esculachou, olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa, mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando por que a minha vida é assim Nossos placos cheios de novinhos, voz de Ferrari andando sozinho Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Chama! Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol Chama! Chama! Isso é bonito! Gato Preto! Ao vivo! Com! Ui! Reinaldo Gravações! JP e o Pip também tamo junto! Black CDs! Globo CDs! R766! E pra novinha que me esculachou Olha só como o jogo virou Com a BM e com a Land em casa, mas ela só quer pião de gol E os vagabundo tá me perguntando por que a minha vida é assim Nossos placos cheios de novinhos, voz de Ferrari andando sozinho Porque elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O gol, o gol, o gol, o gol Chama o popô que elas quer sentar pra mim, lógico que eu vou Tocar nessa novinha dentro do gol Me instigou que esse popô vou te amassar dentro do gol O gol, o gol, o gol, o gol, o gol O som que toca o seu paredão tem nome Isso é bondido, gato preto Eita, tem pra mim que eu tá cheio de cusco aqui E o rio, chama Uxa, é o mocega E vão o rei dos acessórios Ui, passando em português Eita, amoresta Chama Isso é bondido, gato preto Então fleca em som na xereca Mulher vem na movimentação Então fica esperta com a trampa, te bota com o jeito do pé da tua coordenação Nós arrebenta, vai te tacar dentro do jeito sensacional Vai, joga a xereca por cima do jeito da vida, é o dos mal e do mal Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today I swear I'm not doing anything Today I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today, I swear, I'm not doing anything Poxa, é o mocega, é? Oh, eita, pera que meu fogão tá cheio de custo pra mim Que ruim, chama Vai rastando o jovem, só um fogo de poico Aí, bugi no cavalo, pra gente, o toicinho de poico Alô, Reinaldo, gravações, tamo junto Essa festa é dele Então, fleque, som na xereca, mulher Vem na movimentação Então, fique esperto, já trampa, te bota com jeito E no pé da tua coordenação Nós arrebentamos aqui, tá cá dentro Até você passar mal, então vai Joga a xereca por cima, fugindo Vem na rosmada e do mal Today, I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today, I swear, I'm not doing anything Today, I don't feel like doing anything I just wanna lay in my bed Don't feel like picking up my phone So leave a message at the tone Cause today, I swear, I'm not doing anything Alô, gol do frango, tamo junto e me chorado Paredão, Zé Motos Paredão, pegação Carreta, R, 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 R Alô, tutu, CDs Adria, CDs Bugi, do cavaco Andrade, downloads Diz o caba, ropa, cheiro, velho do Brasil Um show, mocega E som, a teste Vai balançando Legal, eu tô passando O som do paredão Eu tô balançando Legal, vai, vai É o teuzinho Um bonde do gato preto E se você tiver estressado, pode brotar aqui hoje E depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo E se você tiver estressado, pode brotar aqui hoje E depois de uma foda louca, nós vai pro baile do dozo Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez E se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona, cavalona Cavalona, cavalona, então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez E se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona, pode brotar uma vez E se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez E se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, cavalona E se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona E se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, cavalona Então vai cavalona, cavalona Pode brotar uma vez E se não ganha mais vida, já era como a nossa paixona Cavalona, cavalona Esse CD aqui é em nome do potência, não Ivan, o rei de os acessórios É o melhor que tá dentro, filho Chama Isso é bondido, gato preto Alô, fugido, cavaco Black CDs, Loto CDs, R7 CDs Subou os paredões, pô Oxe é um bucega Já sabe quem é, né Isso é bondido, gato preto Gato bom Passando em pouco vou Eita amoresta Chama Eita novinha, safada, loucona, pirata, altamente maluca Me levou pra dentro do cheveto Tirou minha roupa e rasgou minha blusa De repente ela foi se envolvendo com a boca Descendo e aconteceu E agora tô imaginando Pensando direto o talento que ela me deu Desceu, desceu Com a boca ela desceu Desse jeito de louca, espivete Com aquele talento que ela me deu, vai Desceu, desceu Com a boca ela desceu Desse jeito de louca, espivete Com aquele talento que ela me deu, vai Desceu, desceu Com a boca ela desceu Desse jeito de louca, espivete Com aquele talento que ela me deu, vai Desceu, desceu Com a boca ela desceu Desse jeito de louca, espivete Eita novinha safada loucona, pirata altamente maluca Me levou pra dentro do chevet, tirou minha roupa e rasgou minha blusa De repente ela foi se envolvendo com a boca, descendo e aconteceu E agora tô imaginando, pensando direto o talentinho que ela me deu Desceu, desceu, com a boca ela desceu, desse jeito inlouquece pivete com aquele talento que ela me deu, vai Desceu, desceu, com a boca ela desceu Desceu, desceu, com a boca ela desceu, desse jeito inlouquece pivete com aquele talento E ela me deu, vai, desceu, desceu, com a boca ela desceu Desse jeito inlouquece, pivete, 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 pivete 083-937-777, só falar com o gruto pra cara, viu? Chama, chazinho pro escritório, pivete, 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 pivete Eita porra, será que eu tô vendo visagem? Ou essa música mesmo? 1, 2, 0, 2, 2, ela vem de mim, não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá do galudão, de gatinho só espera não deixar Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô no iPhone 14 Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô no iPhone 14 Quis iPhone fortinho, tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho, eu tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho, eu tô fortinho, ela diz que não Olha aqui, iPhone fortinho, eu tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho, mas na sua chega eu tô fortinho Mas esse é o gato puxa o fortinho, mas na sua chega eu tô fortinho Mas esse é o gato pito, caralho, só lança grava 2022, ela vem de mim, não me quer depois, diz que tá fácil E eu vou lá do galudão, de gatinho só espera não deixar Eu te pedi uma mamada e tu aceita Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô no iPhone 14 Mulher, realizo tudo que me pedi hoje Representa na sentada que eu tô no iPhone 14 Quis iPhone fortinho, tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho, eu tô fortinho, ela diz que não Quis iPhone fortinho, eu tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho, ela diz que não Quis iPhone fortinho, eu tô fortinho, ela diz que não Seu cabelo puxa o fortinho, mas na sua chega eu tô fortinho Esse iPhone FortinOFortinO, ela diz que não Seu capelo a puxou Fortin prescription Tô checa do fartão Eita, perto do caboclo xeira e cuspa Aqui Mas esse é o Gatube do Caralho, só lançar essa braba MC Ter e o Gatawhino ba bapa damn f손 no varedão